Música Em nota oficial, a Assembleia defende a manutenção da alíquota diferenciada ao modelo Zona Franca de Manaus. O poder legislativo da Sinal Verde aprova o protocolo de intenções do Proama, que vai levar água para as zonas norte e leste de Manaus. E na edição do Ali Notícias de hoje, você também vai ver. Falta de regulamentação do transporte aquaviário, audiência pública na Assembleia debate sobre dados alarmantes. E ainda, deputado Marcelo Ramos vai apresentar ao governo, como iniciativa própria, proposta de mudanças na cobrança do ICMS da Sexta Básica, acordada em comissão especial. Boa noite. A Assembleia Legislativa do Amazonas emitiu comunicado oficial nos principais veículos de comunicação impressos do Brasil, defendendo a manutenção de 12% da alíquota de ICMS para a Zona Franca de Manaus. A nota também contesta a atitude do Parlamento Estadual de São Paulo, que apontou prejuízos no ensino superior daquele estado, por conta da renúncia fiscal concedida ao modelo econômico da capital amazonense. O comunicado foi publicado em todos os jornais impressos do Amazonas e nos principais do país. O texto reforça a posição da Assembleia Legislativa do Estado ao defender a Zona Franca de Manaus como modelo econômico de desenvolvimento regional sustentável, em acordo com a proteção e preservação da Amazônia. A Assembleia, como todos sabem, é a casa do povo e, em sendo a casa do povo, tem que se preocupar com o destino do nosso estado, o destino da nossa população e todo mundo sabe que o desenvolvimento do Amazonas está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. O comunicado diz que a ALEAN defende a tese da constitucionalidade inatingível da Zona Franca de Manaus definida pelo governo federal, pelo governo do Amazonas e as bancadas federal e estadual do Amazonas. A Assembleia está adotando um posicionamento político juridicamente perfeito, com base legal, constitucional, que é a diferenciação no tratamento para o estado do Amazonas, especificamente o polo industrial de Manaus, é algo que está conquistado na nossa própria Constituição. São Paulo, nos últimos anos, tenta, por todas as vias legítimas e ilegítimas, criar constrangimento, criar empecilhos para que nós possamos potencializar ainda mais o polo industrial de Manaus. Por meio da publicação, a Assembleia Legislativa do Amazonas também contestou à ALEAN de São Paulo que, via documento ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, apontou prejuízos no ensino superior do estado paulista na ordem de R$ 687 milhões, que, segundo o documento, foram causados por causa dos incentivos fiscais concedidos ao PIN. A zona franca de Manaus, que o estado do Amazonas, que a cidade de Manaus, ela, de forma alguma, prejudica a economia de São Paulo. E, nesse caso especificamente, não prejudica nenhuma instituição de ensino do estado de São Paulo. São Paulo, hoje, tem um PIB de quase a metade de todas as moedas que circulam no país, enquanto que o Amazonas tem 1,6%. O texto conclui que a ALEAN defende integralmente a proposta do governo federal pela manutenção da alíquota de 12% do ICMS interestadual para a zona franca de Manaus e ainda a PEC 103 de 2011, que prorroga os incentivos do PIN por mais 50 anos. Vários deputados falaram sobre a iniciativa da mesa diretora da casa. É importante o assegurar. E quando a Assembleia Legislativa tomou essa iniciativa pelo presidente Josué Neto, é porque nós não deveríamos deixar passar em branco. É uma medida essencial de defesa dos interesses do povo do estado do Amazonas, da atividade produtiva no nosso estado, do polo industrial de Manaus, dos milhares de empregos que esse polo gera e, acima de tudo, do que esse polo gera de arrecadação para o orçamento público do estado do Amazonas. Então, acho que é uma medida fundamental da Assembleia Legislativa. Precisa ser acompanhada de outras iniciativas de debate, de pressão política. A manutenção dos incentivos fiscais da zona franca de Manaus já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ainda vai ser votada pelo plenário da casa. E uma audiência pública será realizada na Assembleia para discutir sobre o modelo econômico. O autor da proposta é o deputado José Ricardo, que vai convocar representantes do Distrito Industrial, senadores, membros da Comissão de Assuntos Econômicos e uma das maiores opositoras da zona franca de Manaus, a Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônicos. A preocupação com o futuro da zona franca de Manaus é recorrente na Assembleia Legislativa do Estado. Para discutir com maior profundidade os desafios enfrentados pelo modelo, o deputado José Ricardo propõe a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Indústria da ALEAM, presidida pelo deputado Belarmino Lins. Representantes de diversos setores envolvidos serão convidados para o evento. Estou fazendo um convite para instituições de fora do Estado, instituições que inclusive criticam bastante a zona franca, que possam vir aqui participar em audiência, possam participar aqui de discussões sobre a questão da zona franca. Uma das entidades é a BINI, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, que critica constantemente o modelo zona franca. Vamos mandar um convite para o seu presidente e também parlamentares federais do Senado, principalmente da Comissão de Assuntos Econômicos, para poderem também vir aqui falar dessa proposta que foi bastante discutida, que ainda não está 100% resolvida, que é a questão do ICMS, a unificação do ICMS no Brasil. Atualmente, diversas matérias relevantes para a zona franca tramitam no Congresso Nacional. Uma delas pretende ampliar o prazo de validade do modelo. A data provável para a realização da audiência é o dia 18 de junho. O deputado Orlando Cidade usou a tribuna da Casa Legislativa nesta terça-feira para destacar o desempenho do Estado do Amazonas no Produto Interno Bruto do Agronegócio. O parlamentar lamentou a falta de contribuição do Estado entre os anos de 2002 e 2010. O deputado Orlando Cidade mostrou-se indignado com o fato de o Amazonas não ser autossuficiente na produção de alimentos e que é necessária a importação, gerando emprego e renda fora do Estado. O parlamentar ressaltou também o fato de que, durante um período de oito anos, de 2002 a 2010, o Amazonas não contribuiu com o Produto Interno Bruto Nacional. Houve uma decadência na nossa produção agrícola em nosso Estado. Isso é o engessamento que aconteceu em nosso Estado. Grandes criações de reservas, grandes criações de terras indígenas e o engessamento. No Amazonas não se tem licença para criar nada, para produzir nada e não se mecaniza nada. Então, por essa razão, o Amazonas é o único Estado da Federação que não tem participação no agronegócio. De acordo com o parlamentar, o Estado é prejudicado por questões burocráticas, já que muitos produtores rurais são multados por órgãos ambientais. A Orlando Cidade salientou ainda que o governo do Amazonas tem feito investimentos no setor por meio do programa Amazonas Rural Sustentável, lançado no ano passado. Esse programa revolucionário do governador Amaziz, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, onde mostra uma grande vontade política do Amazonas Rural Sustentável. O governador está aí com a boa vontade de aplicação dessas leis que foram criadas, seis leis, para beneficiar o agronegócio, para beneficiar o setor primário do nosso Estado. Estamos muito esperançosos de que logo, logo, o Amazonas volte a produzir alimentos, volte a produzir alimentos de todas as formas, seja a piscicultura, seja a pecuária, seja a avicultura, enfim, produzir alimentos. De acordo com dados do IBGE, o agronegócio brasileiro apresentou no primeiro trimestre de 2013 um crescimento de 17% se comparado ao mesmo período em 2012. Porém, ainda assim, o resultado final do PIB chegou a um crescimento de apenas 0,6%. O deputado Marcelo Ramos afirmou que vai protocolar, como projeto de lei de iniciativa própria, a proposta de revisão do ICMS dos produtos da cesta básica no Amazonas, formulada por uma comissão especial de parlamentares, instituída para discutir o assunto. De acordo com o parlamentar, os trabalhos já foram concluídos há mais de um mês e não foi marcada uma data para a apresentação do projeto formatado ao governador do Estado, Omar Aziz. O ICMS praticado aos produtos da cesta básica no Amazonas foi alvo de comissão especial de deputados instituída na casa. O objetivo foi criar uma proposta de revisão da tarifa com a meta de baratear os produtos para o consumidor e que deveria ser entregue ao governador do Estado, Omar Aziz. Porém, segundo o deputado Marcelo Ramos, após um mês da conclusão dos trabalhos, não foi fechada uma data para a entrega da sugestão. Da tribuna da Assembleia, o parlamentar afirmou que apresentou a proposta como de iniciativa própria, como forma de dar celeridade à revisão da alíquota do ICMS da cesta básica no Amazonas. Vou apresentar o projeto como projeto de lei de minha autoria e na hora que colocar para votar nós vamos ver quem mesmo está falando a verdade quando diz que quer comida mais barata na mesa do cidadão e quem está fazendo isso só como demagogia e na hora do pega-paca-pá não vai assumir a responsabilidade de aprovar o projeto. A Assembleia, durante uma semana, recebeu propostas de mecanismos que pudessem fiscalizar e garantir a redução do ICMS. As reuniões envolveram representantes do comércio atacadista e varejista, Secretaria de Estado da Fazenda e Assembleia Legislativa. E o deputado Sinésio Campos usou a tribuna nesta manhã para destacar uma ação do governo federal que pode garantir crédito para o setor pesqueiro do Amazonas. O parlamentar afirma que 50 milhões de reais podem ser disponibilizados para que o segmento renove a frota de navios de pesca. Segundo a Superintendência de Pesca no Amazonas, 1.180 embarcações são utilizadas na atividade pesqueira. O estado de conservação de algumas embarcações e a estrutura inadequada dos barcos para o transporte de pescado tem como resultado o desperdício de peixes. A renovação da frota é uma alternativa para se evitar esse problema. Pensando nisso, o deputado Sinésio Campos sugeriu a criação de uma linha de crédito para o setor. O pedido do parlamentar deve ser atendido ainda esse mês, na próxima reunião da Sudam. Os barcos que, na verdade, estão sucateados e que precisavam exatamente ter esse apoio. Então, no dia 16, no Amapá, acontecerá o encontro do Conselho Deliberativo da Sudam e que terá a presença também do Ministério da Integração que será liberado, na verdade, não 40 milhões, mas 50 milhões para com que a frota pesqueira seja toda recuperada. O parlamentar defende que a melhoria nas condições de trabalho e a redução do desperdício irão trazer benefícios para a população. Vai ganhar a sociedade, vai ganhar todos nós, até porque Manaus também tinha um grande gargalo que era o porto, o terminal pesqueiro da cidade de Manaus, que ficou por muito tempo como se fosse um filho rejeitado por todos, mas que agora passou para as mãos de novo do governo federal, na superintendência da pesca, que agora eu entendo que nós que vivemos aqui em Manaus possamos usufruir de um pescado de qualidade, acima de tudo, com preço justo. E que o mais importante é que o desperdício hoje do pescado que, enquanto muitos milhões de brasileiros passam fome, aqui no Amazonas ainda, os peixes que acabam por conta de um mau acondicionamento, dos barcos de pesca que não são dotados de uma infraestrutura decente, acabam perdendo aí o peixe, apodrecendo, que na verdade contaminando o nosso meio ambiente, mas sobretudo deixando de estar na mesa daquelas pessoas que mais precisam. A criação da linha de crédito específica pela Sudam tem o objetivo de evitar o desperdício de pescado, que chega a 40 toneladas por semana em Manaus. Estudantes de psicologia realizam manifestação em frente à Assembleia e pedem a aprovação de projeto que amplie a atividade. E mais, a audiência pública debate sobre os riscos iminentes do transporte aquaviário. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa Cuidando da nossa gente Assembleia dá o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus e aprova o projeto que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus para a constituição do consórcio Proama. A mensagem governamental que ratifica o protocolo que cria o consórcio entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus para a administração do programa Águas para Manaus, o Proama, foi bastante debatida pelos parlamentares da Assembleia Legislativa antes de ser votada. Os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa, Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos foram os que se manifestaram durante a fase de discussão. Após o debate no plenário Rui Araújo, os 14 deputados presentes aprovaram por unanimidade a mensagem. O presidente da casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia está cumprindo com papel legislativo para que o programa possa entrar em funcionamento. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então, nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno e o que prevê a democracia. O deputado pelo PSD, Chico Preto, disse que as discussões realizadas esclareceram que a atual formatação do consórcio é o melhor caminho para que o programa seja realizado. Podemos chegar à conclusão de que sim, essa é a melhor formatação para que o programa entre em funcionamento. E por ser a melhor formatação, houve ali um indicativo dado pela Prefeitura que dentro de 90 dias, ou seja, a partir do 90º dia, a água do programa já estaria aí cumprindo com o seu papel, que é chegar à casa das famílias da Zona Norte, da Zona Leste, com os ajustes necessários, sem cobranças exageradas. O deputado José Ricardo espera que as intenções firmadas possam ser cumpridas pelos executivos estadual e municipal, mas lamentou que a gestão do programa seja repassada à iniciativa privada. As intenções, nesse sentido, não temos nada contrário, somos a favor. Somos contrários apenas de que a gestão do programa fique nas mãos da iniciativa privada, ou seja, a empresa atual, a Manaus Ambiental. Porque ela não cumpriu o contrato até hoje, eu acho que dificilmente vai poder fazer uma boa gestão e garantir que essa água chegue a quem precisa na Zona Leste e Zona Norte da cidade. Além da Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Manaus também já votou e aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei semelhante ao que foi aprovado hoje na ALEAN. A partir de agora, será necessário abrir uma licitação para definir a empresa responsável pela distribuição da água. A meta é que o programa entre em operação até o final do ano, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas nas Zonas Norte e Leste de Manaus. Ainda na pauta de votação da ALEAN desta terça-feira, tramitaram 18 projetos de lei, dos quais 13 são de autoria dos deputados. Dois do Orlando Cidade, um do Chico Preto, dois do Vanderlei Dallas, dois do Arthur Bisneto e quatro do Tony Medeiros. Além destes, quatro mensagens governamentais que alteram a remuneração dos servidores de alguns órgãos do Executivo Estadual foram votadas em regime de urgência. A falta de regulamentação do transporte aquaviário no Estado agrava os problemas dos portos do Amazonas e aumenta o risco de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. Em todo o Estado, apenas 12 linhas de viagem têm o itinerário regularizado pela ANTAC. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Os rios da Amazônia, além de importantes para a economia regional, são a principal via de transporte da população em todo o Estado do Amazonas. São cerca de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo a maior rede hidroviária do país, com 60% da demanda nacional. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, em média, 14 milhões de passageiros navegam pelos rios da Amazônia por ano. A falta de regularização desse transporte agrava ainda mais a situação dos portos do Estado e aumenta principalmente o risco de acidentes com embarcações na região. Você não tem controle de bagagem, você não tem controle de que tipo de carga entra nos navios, nos barcos regionais. Você tem um absoluto descontrole. Você não tem controle de venda de passagem, você não tem controle de recolhimento de impostos. Então, nós já temos uma desregulamentação absoluta que causa prejuízo para o dono da embarcação, que vive na instabilidade, causa prejuízo para o usuário, que não tem direitos garantidos e tem, muitas vezes, um desconforto absoluto e causa prejuízo para o governo do Estado do Amazonas, que não tem como controlar essa atividade. Então, é urgente a regulamentação do transporte aquaviário no Amazonas. Dados divulgados pela ANTAC apontam que somente em 2012 foram registrados cerca de 100 acidentes com embarcações, provocando a morte de 33 pessoas na região da Amazônia Ocidental, que compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Ainda de acordo com o órgão, das linhas que fazem o transporte de cargas e passageiros que saem do porto de Manaus para outros municípios do Amazonas, além do transporte interestadual, apenas 12 são regularizadas pela ANTAC. Me pergunto como que um Estado que tem uma dependência tão grande do transporte pluvial fica tantos anos sem ter uma lei, sem ter uma regulamentação. Uma regulamentação que seja institucional, porque na ausência de uma regulamentação governamental, existe a autorregulação que ela nunca das vezes vem para prejudicar o passageiro, o usuário, o sistema de transporte em si. Mas, infelizmente, a Agência Nacional de Transporte Ecoaviária, ela não abrange a área intermunicipal. Por sua jurisdição, ela tem competência apenas com as linhas troncais intermunicipais, que, pelas minhas contas, aqui no ano passado, de 12, pelo Estado do Pará que o Estado de Rondônia, é onde tem navegação o ano inteiro. Atualmente, a categoria defende a regularização do sistema de transporte. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado José Ricardo, autor da propositura, afirmou que é necessário que o governo do Estado regularize a situação para evitar que mais acidentes ocorram nos rios do Amazonas. Há muitas demandas que vêm de segmentos organizados nessa área do transporte fluvial. transporte aquaviário, no caso. Você tem problemas relacionados à regularidade desse transporte, dos próprios empreendedores, barcos que precisam se adequar a legislações. Você tem em si a questão da segurança, regras estabelecidas, que, aliás, não estão estabelecidas ainda, que se refere à questão do transporte de passageiros e também de cargas. Então, você tem uma série de questões a serem discutidas. E nós precisamos dinamizar o transporte fluvial. Uma minuta de projeto de lei que foi elaborada em parceria com vários órgãos responsáveis por fiscalizar as embarcações do Amazonas está sendo discutida. O projeto ainda não foi encaminhado à Casa Legislativa Estadual. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas, a Arsan, ainda não é possível fazer a fiscalização do transporte, tendo em vista que não há legislação que regularize o modal. O transporte aquaviário depende, para início da regulação por parte da Açã, de um marco regulatório. Ele depende, então, ou de uma lei ou de contratos públicos de concessão. Essas duas situações devem ser resolvidas politicamente antes de se ter, então, a definição para esse outro segmento, que é a parte dos operadores desse serviço. Então, eles dependem, como nós dependemos, da regulamentação, seja por lei, seja por contrato, para que o sistema como um todo possa começar a funcionar. O deputado Sidney Leite denunciou hoje na Assembleia Legislativa a situação dos indígenas no município de Maués, distante 266 quilômetros de Manaus. Segundo o parlamentar, os índios vivem em situação precária e sem assistência médica. Para tentar resolver o problema, o líder dos democratas na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, entrou com uma ação cível no Ministério Público Federal. O deputado cobra uma posição na justiça da situação que vivem os indígenas na Casa de Saúde de Maués. Segundo o parlamentar, não há médicos suficientes para atender mais de 5 mil índios da reserva Satere Maué. Sidney Leite também disse que faltam remédios e ambulâncias. Você tem ausência de médicos, ausência de estruturas mínimas de unidade de saúde de polo base, tanto na Vila Nova, quanto no Nazaré, quanto na Santa Maria do Manjuru. Nós encontramos um espaço físico todo deteriorado. Você não tem ambulância para que possa remover esses pacientes em caso de urgência e emergência. A Casa de Maués, Casa de Saúde Indígena, é para a recuperação de pacientes da região e acompanhantes. O deputado Sidney Leite já havia denunciado a falta de estrutura e a situação precária do local na tribuna da Assembleia Legislativa em maio de 2012. Para o parlamentar, o caso se agrava porque todos os doentes ficam em um mesmo espaço. Você tem lá mulheres para ganhar bebê, mulheres que já ganharam bebê, pessoas que passaram por processo cirúrgico. Você tem pessoas com doenças e infecções contagiosas. Você tem crianças naquele ambiente e todos estão no mesmo espaço físico que é altamente não recomendado. Tudo que não se deve fazer em relação à saúde está ali. Ainda segundo Sidney Leite, falta alimentação suficiente para as pessoas. O deputado Marcos Rota do PMDB defendeu em plenário a redução da maioridade penal. O parlamentar afirma que o menor infrator deve responder pelo crime cometido. Rota garante ainda que a mudança na legislação significa o fim da impunidade. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcos Jota voltou a defender que os adolescentes infratores sejam punidos pelo crime cometido, independente da idade, de acordo com o Código Penal do país. Rota afirmou que a legislação deve seguir juntamente com o anseio popular e pedir uma maior discussão sobre o tema. Atualmente, se uma pessoa comete um fato definido como crime em alguma lei penal, só sofrerá a pena ali prevista se tiver idade igual ou superior a 18 anos, sendo processada e julgada segundo os procedimentos do Código de Processo Penal. Segundo o parlamentar, a certeza de impunidade tem causado o agravamento de crimes em todo o país, cometidos por menores, uma vez que as punições para eles são brandas. A experiência, o amadurecimento me colocou hoje num outro nível de visão com relação a isso. Eu acho que essa questão de redução de 18 para 16 anos não vai resolver o problema da delinquência juvenil no Brasil. Eu sou agora favorável a que o menor infrator ele seja julgado apenado independentemente da sua idade. Por quê? Porque se nós reduzimos a idade criminal ou penal de 18 para 16 anos, esses aliciadores dos menores não hesitarão em recrutar os menores de 13, de 14, de 15 anos. Então isso não vai resolver o problema. Eu penso que nós precisamos aumentar, endurecer as penas contra também aliciar os menores de idade e deixar que o magistrado, que o juiz, principalmente o juiz da infância e da juventude, possa apenar o menor infrator com base exatamente no grau da sua infração. A fixação da maioridade penal está consagrada no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 27 do Código Penal. Estudantes de psicologia fizeram nesta terça-feira uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa para pedir a aprovação do projeto de emenda à Constituição nº 3 de 2012 que prevê a inclusão de pelo menos um psicólogo e um assistente social nas unidades de ensino público da educação básica. A PEC 3 de 2012 que prevê a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede pública estadual é de autoria do deputado Luiz Castro. De acordo com o parlamentar a inclusão desses profissionais vai permitir que os alunos tenham mais qualidade no aprendizado já que algumas doenças como o déficit de atenção são difíceis de serem detectadas pelos professores. A PEC que nós apresentamos eu e vários parlamentares que a subscreveram visa garantir a presença do profissional de psicologia e de assistência social em cada uma das escolas da rede pública do estado do Amazonas. A importância ela é quase que diretamente relacionada à necessidade de nós termos dentro da escola um profissional que ajude os professores as professoras os gestores a trabalhar com esse fenômeno cada vez maior da violência da desagregação dos desajustes causados por problemas familiares problemas sociais que infelizmente adentram a escola às vezes o uso de droga a violência que a criança sofreu e que ela leva com trauma para dentro da sala de aula e dificulta sua aprendizagem motiva a evasão a repetência conflitos tudo isso precisa ser trabalhado melhor hoje em dia. O professor de psicologia John Elton que coordenou a manifestação garantiu que é necessário ampliar o debate em torno do tema já que a inclusão desses profissionais é de suma importância para garantir a qualidade do ensino além disso John também solicitou que haja o debate em torno do aumento salarial Hoje a gente sabe que nas escolas a necessidade da inclusão da escola escolar da assistência social está ligada ao contexto que a gente vive hoje hoje a gente sabe que tem um contexto muito ligado à questão da violência muito ligado à questão das dificuldades de aprendizagem então acho que a inclusão desses dois profissionais acho que vai fortalecer primeiro a equipe escolar vai fortalecer a equipe que está bem à frente de todo o processo educacional que é o professor então a ideia também é a gente integrar forças para a melhoria da qualidade de ensino no nosso estado O deputado Marcelo Ramos também se mostrou favorável à aprovação da PEC o que de acordo com o parlamentar também garantirá emprego a dezenas de profissionais na capital e interior do estado Tenho convicção de que é fundamental não só pela lógica de inserir esses profissionais no mercado de trabalho mas acima de tudo sob a lógica de qualificar o ambiente escolar existe uma série de problemas que existem dentro da escola a violência a evasão escolar que não tem como ser resolvido pelo professor que precisa de uma equipe multidisciplinar de apoio e de melhorar o ambiente da escola dentro dessa equipe o psicólogo me parece ter um papel fundamental assim como um assistente social Se aprovada a PEC altera a constituição estadual acrescentando o parágrafo 11 ao artigo 200 Deputado Tony Medeiros acompanha em Brasília a votação do projeto de lei complementar que estabelece regras para a criação de novos municípios Veja no resumo de notícias O deputado Tony Medeiros propôs à Universidade do Estado do Amazonas que seja incluído o curso de língua Nengatu ou geral indígena na grade curricular das graduações Para o parlamentar a presença da UEA nas comunidades do Amazonas torna relevante que o curso seja criado como forma de expandir o conhecimento à população indígena O presidente da Comissão Especial dos Portos da Aleã deputado Cabo Maciel junto com técnicos do DENIT inspecionou nesta terça-feira o porto de Itacoatiara A comissão está fazendo o levantamento da situação portuária dos terminais de cargas e passageiros do Amazonas A matéria completa você acompanha amanhã no Aleã Notícias O deputado Tony Medeiros está em Brasília para acompanhar a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei complementar 416 de 2008 que estabelece regras para a criação de novos municípios No Amazonas mais de 20 comunidades e distritos manifestaram interesse pela emancipação O relatório preliminar de viabilidade econômica da Comissão de Assuntos Municipais da Aleã presidida pelo parlamentar aponta entre outras localidades Novo Remanso em Itacoatiara e Santo Antônio do Matupi em Manicoré como candidatas a elevação de municípios A Assembleia Legislativa informa com pesar o falecimento do servidor Paulo Henrique Correia Lima agente legislativo do quadro efetivo da casa desde 1987 O funcionário foi vítima de um ataque cardíaco quando se preparava para assumir o turno na segurança da casa Inicialmente foi socorrido pelo setor médico da Aleã e depois encaminhado para o pronto-socorro 28 de agosto onde morreu A Assembleia Legislativa se une à família enlutada em sua consternação E confira agora a nossa agenda parlamentar Dia 6 Deputado José Ricardo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Aleã realiza audiência pública para tratar sobre o papel do Centro de Biotecnologia da Amazônia às duas da tarde no auditório Osias Monteiro CBA Distrito Industrial e no mesmo dia sessão especial em homenagem aos 350 anos dos Correios o evento é de autoria do deputado Sinésio Campos e será realizado no plenário Rui Araújo às duas da tarde Dia 7 de junho Deputada Conceição Sampaio promove sessão especial em comemoração ao dia do Mestiço e do Caboclo A sessão será às 9 horas da manhã no mini plenário Conego Azevedo E nós ficamos por aqui para sugestões de reportagem tvaleã arrobaaleã ponto gov ponto br E você acompanha esta edição do Ar de Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no Youtube é o canal ALEAN mais informações sobre a atuação parlamentar acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais uma ótima noite para você ALEAN ALEAN Legenda Adriana Zanotto